O TGA Made in Brasil ou Teoria Geral de Administração feita no Brasil, ele é muito diferenciado porque ele ensina uma teoria geral de administração baseada em modelos e personagens brasileiros e casos de sucesso e de insucesso de empresas brasileiras. Ele é baseado em três vertentes, o futebol, que é a paixão do brasileiro, os empreendedores, onde eu falo de Barão de Mauá, Matarazzo e vem até os dias atuais, e os políticos, onde a gente mostra como o administrador pode aprender com a parte da política e do poder. É realmente uma coleção muito interessante, são oito palestras digitais e o e-book. Essas oito palestras porque o livro é composto de oito capítulos. A administração indígena, índio também quer administrar, administração feminina, administração espiritualizada, administração participativa e aí vai. Venha conhecer esse mundo novo do TGA Made in Brasil.